Música Nunca adianta tu não apaga o meu cuidado Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, roda e vem pra aqui do meu lado Mudar de peso, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada de mim é quem é que tu chama Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama tua noite termina É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida Porque é dos seus contatinhos pra mim que tu liga É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida A gente nunca adianta Se não adianta tu não apaga o meu cuidado Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, roda e vem pra aqui do meu lado Mudar de corpo, de peixe e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada de mim é quem é que tu chama Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama sua noite termina É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida Porque é dos seus contatinhos pra mim que tu liga É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida Tu sabe por que na minha cama sua noite termina É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida Porque é dos seus contatinhos pra mim que tu liga É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida A gente nunca termina Embaixada chegou Pelo menos pra ter essa foto de que fio Esse seu corpo bronzeado, essa maquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca o pendente, eu fico doente Vê você nele sem eu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando os carinha, nada a ver, eu pensando em você Fico grilado, quando você posta foto no balantado Escreve locais aí, bebê Aí sabe me fazer bebê, aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito, e nós só apaixona em mulher desse tipo Aí sabe me fazer bebê, aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito, e nós só apaixona em mulher desse tipo Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca o pendente, eu fico doente Vê você nele sem eu, tá fritando minha mente Você fica aí, com esse carinha, nada a ver, eu pensando em você Fico grilado, quando você posta foto no balantado Escreve locais aí, bebê Aí sabe me fazer bebê, aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito, e nós só apaixona em mulher desse tipo Aí sabe me fazer bebê, aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito, e nós só apaixona em mulher desse tipo Quem gostou faz barulho O original Você fala, só fala, mas no fundo, isso tudo é só fogo de palha Dá pra ver, e você, não consegue me esquecer Você corre, você foge, mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Pra ter saudade ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu ver Eu sempre proclama tal teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta, aqui não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo De coração pra coração Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é só fogo de palha Dá pra ver, e você, não consegue me esquecer Você foge, você corre, mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Pra ter saudade ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu ver Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura No fim da noite você me procura Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no dos das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na camionete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no dos das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na camionete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu A roça venceu moçada Agro mata, mata a fome do mundo O Cérito Fernandes Por tanto corria atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo que você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Pois tudo é traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Já não volta mais Nossa aliança joga fora Você nunca faz Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E veja essa mesma cena E vai saber O gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Essa aliança joga fora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, pra não voltar mais Você foi capaz De amar De amar Vem! Ah! Diego e Vitor Hugo e o piseiro Quem vai explodir no Brasil inteiro, hein? Se morrer! Essa é pra tocar no faridão E o solinho da malta é o piseiro do VF Vem com a gente Diego e o Vitor Hugo e o Vitor Fernando Tava tudo decorado Tinha me escalculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Falei na garconada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente caminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente caminou Fazendo amor a noite toda Pra limpar Me chamar pra beber Me chamar pra fazer amor Pra beber não Pra você beber, eu vou Lava tudo decorado Friamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Falei na garconada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente caminou A gente caminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente caminou Fazendo gostoso a noite toda Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar A gente caminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente caminou Fazendo gostoso a noite toda A gente caminou 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 Era o sol do meio dia Tava um calor alertado Quando ela foi chegando Se assentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda Que mulher de avião Tomando água de coco Era uma tentação Virava um pouco na boca Tava uma lamidinha Derramava água na roupa E ficava molhadinha Naquele jeito gostoso Batiçava meu desejo Deu vontade de beber Água de coco No seu beijo Ela segurava o coco E ela enxabucando o tinho Pra me deixar no suporco Da boca tinha no bolso Só pra me deixar doidinho Ela balançava o coco E também meu coração Deu a linda que ela sei Parecendo fogo verde E ela passava a mão Era o sol do meio dia Tava um calor alertado Quando ela foi chegando Se assentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda Que mulher de avião Tomando água de coco Era uma tentação Virava o coco na boca Tava uma lamidinha Derramava água na roupa E ficava molhadinha Naquele jeito gostoso Batiçava meu desejo Deu vontade de beber Agua de coco No seu beijo Ela segurava o seu beijo Ela segurava o coco E ela enxabucando o tinho Pra me deixar no suporco Da boca tinha no bolso Só pra me deixar doidinho Ela balançava o doidinho Ela balançava o coco E também meu coração Deu a linda Deu a linda Que eu sei Parecendo um coco verde Que ela passava a mão Deu a linda Que eu sei Parecendo um coco verde Que ela passava a mão Deu a linda Que eu sei Parecendo um coco verde Que ela passava a mão Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai No forró eu largo o brasa, todo mundo na oceira Quando apaga o avião, é que a coisa fica feia Quem tem mulher no forró, tá com a furga traidoreia Aproveita a escuridão pra beliscar, mulher alheia Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Gosto muito de um forró, mas eu levo a mariquinha No meio da escuridão, homem sério, pego a linha No forró eu largo o brasa e liscoi minha vizinha E lisco mulher do sol, por isso não levo a minha Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Ó mariquinha, não lindo, ninguém mais me atrapalha Tô de olho na mulher, que nem onça de tocaia Eu vou pro forró sozinho, não levo a fura e saia Nunca fui burro de caca Não sei carrega, gangaia Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Ó mariquinha, no forró você não vai É hoje que eu vou gastar meus três reais Dar um chute na tristeza e ficar de cara pra trás É hoje que eu vou passar a noite na folia Só vou voltar pra casa quando amanhecer o dia É hoje que eu vou gastar meus três reais Dar um chute na tristeza e ficar de cara pra trás É hoje que eu vou passar a noite na folia Só vou voltar pra casa quando amanhecer o dia Hoje eu vou com tudo Se tem homem sair da frente Se tem chuva de mulher Eu quero voltar pra casa quando amanhecer o dia Se tem mulher sozinha e encostada na parede Joga minha ex que ela cai da minha mente Eu não dou mole não, chego junto na parada Afronto o piseiro no meio da mulherada Tô por viola, canto, danço e tô no chão Da moda sertaneja, do forró, rock and roll Eu sou bonito, eu sou bacana Mulher que fica comigo, acha bom e não reclama Não tem conversa, não tem choro, não tem mel Se cair no meu abraço e feche frito na panela Não tem conversa, não tem choro, não tem mel Se cair no meu abraço e feche frito na panela Eu acho que eu vou Dar um chute na tristeza e ficar de cara pra trás Eu acho que eu vou passar a noite na folia Só vou voltar pra casa quando amanhecer o dia Hoje eu me conduzo, se tem ouro sai da frente Não tem chuva de mulher, eu quero voltar a gente Se tem mulher sozinha encostada na parede Joga minha ex que ela cai da minha mente Eu não vou morir não, chego junto na parada Aproco ou piseira no meio da mulher Toco viola, canto, danço e tô no chão Da moda sertaneja, do forró, rock and roll Eu sou bonito, eu sou bacana Mulher que fica comigo, acha bom e não reclama Não tem conversa, não tem choro, não tem mel Se cair no meu abraço e feche frito na panela Não tem conversa, não tem choro, não tem mel Se cair no meu abraço e feche frito na panela Eu acho que eu vou Dar um chute na tristeza e ficar de cara pra trás Eu acho que eu vou passar a noite na folia Só vou voltar pra casa quando amanhecer o dia Eu acho que eu vou Dar um chute na tristeza e ficar de cara pra trás Eu acho que eu vou passar a noite na folia Só vou voltar pra casa quando amanhecer o dia Lá na rua onde eu moro conheci uma vizinha Separada do marido e namorando sozinha Além dela ser bonita, é um poço de vontade Vendo meu carro na chuva, pereceu sua garagem Ela disse ninguém usa desde que ele me deixou Dentro da minha garagem, veia de aranha juntou Põe seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar A garagem é usada, mas seu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Só que meu poçante tem uma linda carretinha Que eu uso pra beber pouco na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica tendo, os corpos ficam de fora A minha vizinha é boa, tá na garagem, vou cuidar Pra porta o mato cresceu, tem jeito de gostar A bondade da vizinha é coisa que outro mundo Quando não uso a da frente, uso a garagem do fundo Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Vamos quebrar tudo! Vamos quebrar tudo! Tudo numa paz, animação Onde tem festa e mulher, outro no meio Com o copo sempre cheio, o limite é o chão É nesse tempo que eu passo, eu nem sei Sou feliz, sou brasileiro e adoro essa nação Vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom Vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom Vamos quebrar tudo, o que é bom não se mistura O que é ruim pra mim não vem Por isso vamos cantando no mesmo tom Eu pego só o que é bom, pega lá você também É proibido falar aqui na tristeza Só sonhar com a requeira, ter dinheiro de montão Quebramos tudo, o que vale a alegria Amanhã, outro dia, no vamos, nova paixão Vamos quebrar tudo! Vamos, 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 vamos quebrar tudo! Vamos, vamos, vamos quebrar tudo! Isso aqui tá muito bom Vamos quebrar tudo! Vamos, vamos, vamos quebrar tudo! Vamos, 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 vamos quebrar tudo! Isso aqui tá muito bom Pra mim não tem tempo ruim nem moleza Me agarro na cerveja quando estou com ilusão Com pensamento pensando positivo Porque eu negativo faz mal pro coração Felicidade pra mim está sobrando Sempre, sempre estou amando, apartando a solidão É nesse embargo que eu quebro o ano inteiro De janeiro a janeiro estou sempre em ação Vamos quebrar tudo! Vamos, 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 vamos quebrar tudo! Vamos, 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 vamos quebrar tudo! Isso aqui tá muito bom As minhas economias Que há tempo eu tinha guardado Se as coisas abertassem Eu estava preparado Porém veio meu compadre Contanto desesperado O meu coração sentiu Quando o compadre pediu Meu dinheiro emprestado Com prazo de trinta dias O dinheiro eu empresto Para evitar que seu nome Fique sujo no protesto Amigo é pra essas horas A gente faz o que pode Isso é coisa provisória Será nossa promissória Sua palavra em seu bigode Passaram os trinta dias Passaram os trinta dias O nosso braço venceu Esperei o meu compadre Ele não apareceu Eu fui lá na casa dele Mas quando ele me atendeu Eu falei do meu dinheiro E para meu desespero Ele quase me bateu O que o senhor quer aqui em casa? Quer receber aqueles dois dias Que eu tenho emprestado Ninguém tá pagando Ninguém não vou pagar o senhor Mas quem não paga O barulho é caloteiro Caloteiro não, compadre Eu sou iná de empreite Iná de empreite Iná de empreite Não sei o que que é não Mas eu sei que é sem vergonha E o senhor é um velho retainado Sobe daqui, RT Eu perdi o meu dinheiro Perdi o amigo também Agora de hoje em diante Não empresto um vim bem Me serviu como exemplo Foi meu denadeio o trampo Quem estiver apertado Quiser dinheiro emprestado Que vai emprestar no banco A melhor casta do mundo É a casta de peão Tem mulher e tem cerveja Pra aumentar a emoção Animal pula na arena Poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito Pula forte o coração Pula de saudade Saudade sem fim Pensando naquele amor Que está longe de mim Pula de saudade Saudade sem fim Pensando naquele amor Que está longe de mim Ia, iê, 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 iá Saudade aperta Faz do coração pular Iê, 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 iê Saudade aperta Faz do coração pular Iê, 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 iê Saudade aperta Faz do coração pular Música Iê, 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 i Basta de pião, tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, 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 iá, saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, 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 saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, 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 saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração pular Traz um copo d'água, tô com sede, meu amor Traz um copo d'água, tô com sede, meu amor Eu vim, foi pra te ver, seria desculpa, meu amor Traz um copo d'água, tô com sede, meu amor Traz um copo d'água, tô com sede, meu amor Eu vim, foi pra te ver, seria desculpa, meu amor Eu vim, foi pra te ver, seria desculpa, meu amor Todo dia eu passo aqui, na sua porta pra te ver Tenho vergonha, vou embora, timidez me faz correr Puxa sede, deu coragem, quero água pra beber Puxa sede, deu coragem, eu vim aqui, foi pra te ver Traz um copo d'água, tô com sede, meu amor Traz um copo d'água, tô com sede, meu amor Eu vim, foi pra te ver, seria desculpa, meu amor Eu vim, foi pra te ver, seria desculpa, meu amor Traz um copo d'água, tô com sede, meu amor Traz um copo da água, tô com sede, meu amor Eu vim, foi pra te ver, sede é desculpa, meu amor Eu vim, foi pra te ver, sede é desculpa, meu amor Todo dia eu passo aqui na sua porta pra te ver Tenho vergonha, vou embora, timidez me faz correr Onde a sede deu coragem, quero água pra beber Onde a sede deu coragem, eu vim aqui, foi pra te ver Traz um copo da água, tô com sede, meu amor Traz um copo da água, tô com sede, meu amor Eu vim, foi pra te ver, sede é desculpa, meu amor Eu vim, foi pra te ver, sede é desculpa, meu amor Onde a sede deu coragem, eu devo de um copo da água Paragraph Eu vim, foi pra te ver, sede é desculpa, meu amor Eu vim, foi pra te ver, sede é desculpa, meu amor Eu tô maluco, eu tô doidão, ela só deixa eu pôr a mão Eu tô maluco, eu tô doidão, ela só deixa eu pôr a mão Eu tô maluco, ela só deixa eu pôr a mão Eu tô doidão, ela só deixa eu pôr a mão Esse balanço ela me beija e me aqueça, me abraça com a luz Que delícia que tem essa Pouco jeitinho, consolando o passarinho, doido pra sair do ninho Que gostosa a sensação Já tá sentindo o corpo embaixo da menina, que deixou tudo pra sonha, tem a última intenção Me enlouquece, me domina, me arranha, me provoca, me assanha, depois me deixa na mão Me enlouquece, me domina, me arranha, me provoca, me assanha, depois me deixa na mão Eu tô maluco, ela só deixa eu pôr a mão Eu tô doidão Ela só deixa eu pôr a mão Eu tô maluco, eu tô doidão Ela só deixa eu pôr a mão Eu tô maluco, eu tô doidão Ela só deixa eu pôr a mão Nesse balanço ela me beija e me adiça, me abraça com uma lista Que delícia, que delícia, um pouco jeitinho, controlando o passarinho, doido pra sair do ninho, que gostosa sensação Já tô sentindo o golpe baixo da menina, que deixou tudo pra cima, é a última intenção Me enlouquece, me domina, me arranha, me provoca, me assanha, depois me deixa na mão Me enlouquece, me domina, me arranha, me provoca, me assanha, depois me deixa na mão Eu tô maluco, eu tô doidão Ela só deixa eu pôr a mão Eu tô maluco, eu tô doidão Ela só deixa eu pôr a mão Eu tô maluco Ela só deixa eu pôr a mão Eu tô doidão Ela só deixa eu pôr a mão Eu tô maluco, eu tô doidão Ela só deixa eu pôr a mão Eu tô maluco, eu tô doidão Ela só deixa eu pôr a mão 100% apaixonado, meu coração hoje está Dentro da minha cabeça, mulher chegou pra ficar Tô bonito na parada e mais lindo vou estar Tenho quatro gostosonas e mais quatro vão chegar Estão vindo de encomenda, traz e traz de outro lugar Solteirão da madrugada, faz do mundo o que vem quer Faço amor sem compromisso, sei que ainda morro disso Mas não vivo sem mulher Solteirão da madrugada, faz do mundo o que vem quer Dia, noite ou madrugada, sou o rei da mulher A da topo tudo o que vier Eu nasci pra ser amado, rodeado de paixão Não nasci pra ser casado, levo a vida de um soltão Nos braços da mulherada, o meu mundo é de emoção Sou piloto especialista, se a mulher é um avião Faço decolar na pista, nos braços do solteirão Solteirão da madrugada, faz do mundo o que vem quer Faço amor sem compromisso, sei que ainda morro disso Mas não vivo sem mulher Solteirão da madrugada, faz do mundo o que vem quer Dia, noite ou madrugada, sou o rei da mulher A da topo tudo o que vier Solteirão da madrugada, faz do mundo o que vem quer Faço amor sem compromisso, sei que ainda morro disso Mas não vivo sem mulher Solteirão da madrugada, faz do mundo o que vem quer Dia, noite ou madrugada, sou o rei da mulher Me diz como vai ficar, se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em flor e do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em flor e do que bate e desmonta Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença Sozinha vai Vejo seu bulto sumindo pela estrada Deito mas não venho, some, ela vai voltar De novo vai passar em frente A minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo cansado pela madrugada Deito ouvindo seus passos na minha calçada Quem será Quem será essa mulher Quem será Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar Quem será essa mulher Quem será Quem é o dono dos seus beijos e amor Meu Deus Quem será Outro dia, outra noite Eu fico torcendo Ela vai passar de novo E hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história Eu fico zangado Ela não me deu a chance Acabei calado Preso nessa insegurança Entre o senhor Não sei talvez seja A bobagem do meu coração Que entrou nessa loucura De amar sem conhecer Mordido de amor Mordido de amor por alguém Sem saber o que fazer Quem será essa mulher Quem será Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar Quem será Quem será Quem será Quem será Quem será Quem será E o dono dos seus beijos e amor Meu Deus Quem será